Agradeço especialmente aos intervenientes, aos participantes, aos atores da crise de 79, entre os quais estão os meus críticos, os meus três críticos aqui da mesa. Essa congratulação estende-se à presença relevante e simbólica do Presidente da Associação Académica, aqui dentro dos comentadores, e, evidentemente, agradecer o trabalho e o envolvimento do editor, sem o qual este livro não seria possível. A apresentação académica não precisa ser apresentada, os comentadores também não, apenas lembrar-se que um deles foi o célebre, o célebre Presidente que pediu a palavra, eu não ia falar em outras circunstâncias que envolviam a lenda de que há volta de Colimbra, porque ele ficava um pouco irritado, mas eram lenda no sentido do grande misticismo que ele tinha conquistado. Depois temos também o elemento da Comissão Nacional de Estudantes, da altura, eleito por Coimbra, um dos três elementos de Coimbra, que é o Jorge Estreste, e depois o Pio Abreu, que está comigo na Comissão para a Eleições, e é, evidentemente, um histórico destas andanças. É isso que é entrevista entre outros vídeos, entre os ingredientes, eu não quero estar aqui a fazer citações, mas estou a ver lá em cima um terrível trio, em que desde um ator e um teatrologo e um membro da lista, que está a olhar com a arma de censura, que é o José Barata, e depois o Celcinho ao lado, ali, sempre, e o Carlos Batista, circunspecto, mas sempre, bom, eu podia continuar, mas assim acabava, passava eu a ser comentador na assistência e era a verdadeira evolução no sentido desta apresentação. E, portanto, sem prejuízo de prometer que depois venha comentar os comentadores, agora vai falar o editor, que vai dizer aquilo que entender, que depois falará o Presidente da Associação Académica e depois os comentadores falarão pela ordem que, entre eles, combinaram o que eu não sei bem qual é, porque eles ainda não chegaram à corte. Então, muito boa tarde a todos. Enfim, estão, estão, temos uma casa com muita gente, é disso que esperávamos, temos noção exata de que esta geração da crise académica de 69 é uma geração que está permanentemente mobilizada, que aparece sempre que lhe é solicitado, de maneira que, quando o enamorado me propôs a edição deste livro, enfim, eu nem portanto de jeito, isto foi feito e queda, como se costuma dizer. Isto aconteceu exatamente há um ano, numa altura em que eu acabava de publicar na Lágris de Memórias, exatamente, o livro anterior do re-namorado, um livro de poemas, como sabem, que hoje também estamos aqui a mostrar. E logo nessa altura, enfim, o bem-namorado se agradou-me que tinham as coisas escritas, que se juntasse e fizesse uma contextualização daquilo, que aquilo que era capaz de resultar num bom texto sobre a crise de 69. E, enfim, a partir daí começámos a trabalhar no livro e o resultado foi este que se viu. Trata-se de um livro, enfim, um comentário um pouco técnico, um livro muito bem escrito, o Rui Namorado escreve muito bem, porque é um texto muito bem escrito. É um texto muito bem organizado, do ponto de vista da informação que contém. Ele contextualizou com prefácio, uma introdução, enfim, uma coisa bem feita, que consegue dar alguma igualidade para aquele texto, nomeadamente, enfim, para os estudantes de hoje, em caso de geração de hoje, que ainda continua, enfim, com problemas e com necessidade de grandes causas para as batalhas de melhoria do ensino por luta. De maneira que, enfim, ainda ao texto ele consegue adicionar um conjunto de anexos que tornam a informação muito precisa e muito interessante. De maneira que é um livro que tecnicamente bem feito, bem escrito. Acho que conseguimos dar uma roupagem, uma capa interessante, tudo isto com um objeto que, na minha opinião, é um objeto bonito, mas eu sou suspeito para o dizer. O que dizemos mais? Dizemos que hoje, enfim, isto podia ser exatamente ao contrário. Muitas das pessoas que estão aqui a assistir ao lançamento iam estar aqui na mesa e nós, porventura, poderíamos estar a assistir. Portanto, isto é. É uma geração que se vai confundindo, que vai tendo novos aderentes, que, de alguma forma, mantém vivo este espírito académico da época e esta solidariedade entre esta geração. Que é bem simbolizada, enfim, nas presenças aqui na mesa. O Zé Brasileiro, e a nova geração aqui apresentada pelo Presidente da Associação Académica, o Zé Brasileiro. A lápis de memória, portanto, a história que faz isto é uma história, enfim, muito pequenina. É uma história que só é grande nas ideias. Esta é muito pequenina naquilo que são as suas estratégias, naquilo que são os seus objetivos de dirigir, enfim, o país. Portanto, tem alguns limites. Mas tem uma coisa que a começa a marcar. É uma editora que tem memória e que tem princípios, dos quais não precisa. Neste caso, a liberdade, a cidadania, a democracia, portanto, isto são coisas que a editora, mesmo sendo pequenina, não precisa isto. Isto é a sua marca, é o seu espaço de intervenção e é aí que se pretende continuar a situar. Tem, como sabem, Coimbra como espaço geográfico central. Não quer dizer que os temas que procura abordar não tenham dimensão nacional, como neste caso se verifica, como se verificou, enfim, quando fizemos, enfim, aquele belo texto da Daniela Correzeira, Tereza Carrego, sobre o Lousa Henrique, quando fizemos o 25 de Abril em Coimbra, do Vítor Costa, etc. Portanto, quando fizemos o livro Jardim Amorado, portanto, temos, de facto, a clara ideia de que, sendo pequeninos, podemos, às vezes, fazer chegar as nossas ideias e a nossa voz um pouco mais, e é para isso que trabalhamos. Como gostaria de passar um ano, que temos feito o livro anterior, aqui estamos. Este livro tem uma vantagem, como eu também tenho dito, sobre, enfim, sobre outros que porventura foram escritos, não desvalorizando, enfim, os conteúdos, mas este livro tem já uma distância grande, enfim, são 47 anos depois, que permitem uma visão muito rigorosa dos factos, porque eles vão sendo atualizados cada vez que, por exemplo, que se proporcionam estes encontros, e cada um me lembra mais uma história, mais um momento, mais uma ideia, portanto, passado 47 anos, é com certeza possível ter hoje um relato mais próximo dos factos. É evidente que é um livro que tem opinião, ainda bem que o tem, porque os livros são exatamente para que se registra a opinião, e eu fico muito grato ao Enamorado por ter feito um livro com factos e com opinião. Terminaria esta pequena nota citando-vos uma frase do Joaquim Amorado, que é uma figura que me tem acompanhado ao longo da vida, e que acho que encaixa bem hoje, aqui nesta sessão, onde também temos um memorado. E eu dizia, num contexto especial, que a história que se faz tem razões diferentes das histórias que se escrevem. Muito obrigado. Muito boa tarde. Gostaria primeiro, obviamente, de cumprimentar toda a mesa, e em especial, obviamente, o professor Rui Amorado pelo livro que escreveu, mas também aqui um antecessor, meu desde há 47 anos atrás, o Dr. Alberto Martins, Presidente da Associação Crédica de Coimbra em 1969, e portanto é uma honra estar aqui hoje presente, e mais do que isso, estar à frente de uma plateia com antigos dirigentes, com atuais dirigentes da Associação Académica de Coimbra, que também se disponibilizaram a vir, conseguir perceber um bocado aquela que era a realidade de uma época completamente diferente. E portanto, era exatamente por aí que gostaria de iniciar a minha intervenção, o ano de 1969, mas não só, porque foi algo que foi iniciado, foi um processo que se iniciou desde, com algum tempo de antecedência, e tivemos o AUS no período de 1962, com o Dia do Estudante, em que, pelo menos, e é essa a visão que eu gostaria de trazer aqui, que é a visão da juventude atual, ou dos dirigentes atuais da Associação Académica de Coimbra, e estudantes da Universidade de Coimbra, que, de facto, foi uma época vivida com muita paixão. Uma época em que havia uma privação muito grande dos direitos estudantis, mas, atrevo-me a dizer, da sociedade como um todo, e que vários movimentos começaram, de facto, a ter essa consciência e trabalharam no sentido de ter um país bem melhor do que aquele em que viviam. E, nesse sentido, todos os acontecimentos, desde o dia do estudante e o primeiro encontro nacional de estudantes, em 1961, depois teve a culminar em 1962, depois também o período de 1969 em específico que aqui falámos, contribuiu imenso para aquilo que é também a própria orgânica da Associação Académica de Coimbra, mas mais do que isso, daquilo que é a Academia de Coimbra. Uma academia diferente, e aqui também não tenho a certeza absoluta disso, completamente diferente de todas as outras academias pelo país fora. Na altura, até só havia mais Lisboa e Porto, e, neste momento, nós, enquanto dirigentes, até enfrentamos muito, às vezes, aquilo que é um contexto histórico, em que a Associação Académica de Coimbra continua a ser o ponto alto da defesa intransigente do direito de cada estudante, mas também com uma ação bem mais lata, que aqui extravasamos a nossa ação até para a ação cívica, a ação de formação das nossas comunidades e, portanto, também esse papel que hoje desempenhamos muito se deve àquilo que aconteceu neste preciso ano de 1969. Com uma ligação completamente diferente, a realidade de hoje já não é a mesma, é verdade, e, ao ler o livro, depois na parte das conclusões até é algo que podemos refletir. Se os problemas na altura serão os problemas do presente, alguns mantêm-se, outros, como é óbvio, são completamente distintos e aquilo que são esses mesmos problemas, nós, enquanto dirigentes estudantis, teremos de obrigatoriamente continuar a combatê-los. De qualquer das maneiras, e porque é um fim de semana especial de educação do 17 de Abril, não poderia deixar de prestar aqui a minha homenagem, enquanto Presidente da Associação Académica de Coimbra, a todos os dirigentes, ou estudantes, ou até elementos da sociedade civil que se envolveram neste mesmo processo de mudança. Se hoje temos uma Associação Académica de Coimbra também sem amarras, de qualquer tipo de instituição, muito se deve ao trabalho que foi feito nessa altura. E sabemos que passámos tempos muito negros em que existiam comissões administrativas, o próprio livro relata esses mesmos acontecimentos, em que não existiam eleições livres, não existia igualdade de géneros, e em todas essas fases foram os estudantes de Coimbra, da Academia de Coimbra, que se colocaram à frente nessas mesmas batalhas. E a mensagem que quero aqui deixar é também que nós temos a responsabilidade de continuar essa mesma batalha de muitos anos. A Associação Académica tem 129 anos, vai fazer este ano 129 anos, a Universidade de Coimbra já tem 726, e portanto o legado histórico que transportamos é imenso, e por isso mesmo não temos só de respeitar como temos de continuar na progressão da história e a continuar a escrever a nossa própria história. E por isso mesmo contamos ainda com todos aqueles que fizeram parte da Academia, que continuam a fazer parte, para que também nos ajudem neste dia-a-dia, nestas lutas que têm sido mais políticas, política educativa, mas também política cívica, além das nossas outras vertentes todas, e é engraçado até que nessa mesma época, as duas entidades que mais se envolveram na comunidade estudantil até foram as repúblicas e foram os organismos autónomos da Associação Académica de Coimbra. E não posso deixar também de dizer que a realidade de hoje não espelha essa importância que estas duas estruturas, se pudermos chamar assim, tiveram. Houve um afastamento durante, diria, os últimos 10, 20 anos, e que penso eu que está na altura de reatarmos e de continuarmos a fazer esta ligação, que existia e que continua a existir, mas neste momento não é efetiva e os dirigentes da Associação Académica aqui têm um papel fundamental, tentar trazer de novo para dentro da casa, fazer esta ligação, quer com as repúblicas, e que neste momento atravessam, obviamente, uma dificuldade acrescida, quer também com os nossos próprios organismos autónomos, que apesar de estarem ligados pelo nome, umbilicalmente, não têm tido, pelo menos, o respeito da direção-geral e que não têm tido essa envolvência da nossa parte e, portanto, é algo que nós, é a nossa intenção alterar. E, portanto, homenageando aqui, obviamente, todos aqueles atores de um processo conturbado, muito complicado e que nós pretendemos também pertencer daqui para a frente e temos feito, tentado fazer esse trabalho e, portanto, aquilo que eu posso aqui dizer é um meu sincero obrigado a todos aqueles que pertenceram esta ligação. Muito obrigado. Bom, meus caros amigos, queria começar por cumprimentar o autor, o livro, o Rui Namorado, felicitá-lo por um livro, que é um livro importante sobre a crise académica. Queria cumprimentar o presidente da Associação Académica de Coimbra, os sete dias, e queria cumprimentar o conjunto de companheiros, amigos, camaradas de Coimbra, de então, de hoje, de ontem e do futuro, que aqui está. E que, ao olhar para muitos deles, ao encontrar-me hoje até com muitos deles, é sempre uma outra dimensão que temos a emprestar nesse encontro, porque, como o Rui diz no livro, a crise académica de 1969 e os acontecimentos que a envolveram, permitem as mais diversas leituras, porque qualquer um de nós, do seu ponto de vista, viveu a crise académica de forma distinta. Há várias crises académicas, há várias lutas de resistência, de rebeldia, de afirmação pública, pessoal, na crise académica de 1969. O ponto de vista do Rui é um ponto de vista importante, é um ponto de vista muito documentado. O livro é um excelente livro, aliás, é um excelente livro global sobre a crise académica, como já tinha havido outro, do Celso Cruzeiro também, um livro global sobre a crise académica. E são livros que se complementam, porque são distintos, desde logo na forma da abordagem, e, provavelmente, se houver outros a escrever, todos terão perspectivas diferentes, convergindo, no entanto, para o núcleo essencial. E é por isso que, para mim, devo dizer que é sempre, nestes momentos do 17 de Abril, quando sou solicitado a participar em ações públicas do 17 de Abril, tenho sempre um dilema muito grande, que é, por um lado, o dever de presença, como honrar, quem nos convida para estar presente, naturalmente aqui é o Rui Namorado, é um velho e querido amigo e fraternal amigo. Mas o dever de presença, e depois, é um temor, que é o temor de este dever de presença estar situado num espaço que eu repudio, um espaço de saudade dos velhos guerreiros combatantes que olham para trás. Coisa que eu não quero. Nunca quis. E a força de 1979 é o seu caráter de futuridade. Há passados que fazem parte de um projeto de futuro. E em 1979, na minha perspectiva e na nossa perspectiva, que está aqui no livro do Rui, que está no livro do Salso, é um passado que tinha em si um projeto de futuro. E não é por acaso que, agora, ao respigar o livro do Rui, encontro esta ideia, que é uma ideia muito forte, que me, várias vezes, ao debater este tempo todo qual foi o valor fundamental da crise académica de 1979, a tentação que nós todos temos é priorizar a ideia da liberdade. A liberdade contra a ditadura, a liberdade contra o fascismo, o combater a guerra colonial, aquilo que estava no nosso horizonte. Nós fizemos parte, todos aqui que estão, no geral, esmagadoramente, de uma geração que tinha o destino traçado. O destino traçado era a guerra colonial, o exílio, a fuga, um país conservador, retrógrado, atrasado, um país em diminutivo, como diz o poeta, isto era o nosso país, era esse e o nosso horizonte. Ora, a nossa geração começou a mudar, a mudar esse destino. E começou a mudar esse destino, que depois, felizmente, teve a sua consagração nacional no 25 de Abril, porque Coimbra, em 1969, a meu ver, durante quatro meses, foi uma ilha de liberdade. Coimbra, a dimensão mais forte que eu encontro em Coimbra, é, de facto, ter sido uma festa que teve momentos diversos de expressão da liberdade, mas o valor mais alto, a meu ver, é muito difícil fazer esta eleição, se é o valor da liberdade. Para mim, eu acho que hoje, articulado à liberdade, foi o valor da solidariedade. A solidariedade foi aquilo que mais fortemente mobilizou-se estudantes. Que não há solidariedade sem liberdade, no sentido em que nós a utilizávamos. Mas o foco da luta coletiva, e nós não podemos esquecer, que esse é um dado matricial, em 1969 foi uma luta de massas. Eu costumo dizer, todos nós costumamos dizer, às vezes citando o velho autor, Malte Setung, que um líder sem massas é um peixe fora d'água, nós éramos peixes dentro d'água. A luta de 1969, a sua direção, a direção da Estação Académica, foi uma direção de massas, porque nós fizemos, o Rui faz essa chamada de atenção, que 1969 foi uma luta em crescendo. Nós, o momento mais difícil, foi o momento último, o grande momento último, de uma mobilização coletiva, que foi a greve a exames. E uma greve a exames, não é por acaso que há um momento único na história da resistência e da luta dos estudantes portugueses contra a ditadura, porque uma greve a exames, que foi cumprida, segundo os dados, a estimativa da então, e que se tem firmado, por cerca de 85% dos estudantes da Universidade de Coimbra, na altura o número que é apontado eram 8.700 estudantes, 85 a fazer uma greve a exames, significa o risco de ir para a tropa, perder as bolsas, de ter conflitos e problemas com a família, de ter problemas familiares, problemas económicos, e por isso foi uma gesta coletiva que teve um grau de responsabilidade pessoal muitíssimo forte. E por isso, eu creio que há muitas dimensões que o livro do Rui chama a atenção, o livro do Rui é uma leitura que tem a componente pessoal em que ele se situa desde a crise de 1962 à pró-eleições, depois faz uma incursão na centelha e na posição democrática, digamos, centrando-nos, e portanto são incursões que tem não só pessoal, mas também coletivo, mas é uma incursão pessoal, com essa marca, é essa a importância, mas a crise de 1969 teve momentos, momentos muito fortes, momentos muito altos, e que tiveram a capacidade de fazer da luta de 1969 uma luta que foi para além de si própria, do seu espaço de Coimbra. Naturalmente, em 1979, a ida de 49 estudantes para o Exército, coloca-nos como traidores à Pátria naquilo que era uma instituição de preservação e defesa dos valores mais importantes da Pátria, na leitura do fascismo e da ditadura, que era o Exército. Portanto, há aqui conflitos que nos quartéis vão viver com este ato. Quando a Associação Académica, no final da Taça, num fantástico show de futebol, da Académica com o Benfica, ainda há bocado, estava ali com o Marques e com o Mário Campos, e estávamos a ver, a fazer referências a essa final, isso extravasou, extravasou para o futebol, para uma dimensão e importância que o futebol tinha, e extravasou para o Estado Nacional, para o Estado de Jamor, para os adeptos do Benfica, portanto, há uma dimensão que sai, e uma dimensão que é um tempo de festa. E a própria cidade de Coimbra é envolvida na crise de 79, a cidade de Coimbra é envolvida, quando não se faz queima das fitas, quando nós fazemos a operação de balão, a operação de flores, há um envolvimento da cidade, e naturalmente um envolvimento, desde logo, dos professores da Universidade. Não é por acaso que 151 professores da Universidade de Coimbra assinam um manifesto de solidariedade com os estudantes da Universidade de Coimbra, pretendendo uma inteligência com o Américo Tomás, mas afirmam essa solidariedade, esta luta, portanto, teve a dimensão também de nos situar no quadro e em articulação ou em diálogo à oposição democrática, aqueles que estavam na oposição à ditadura. E não é por acaso que o Rui faz essa referência à Aveiro, ao Congresso da Oposição Democrática, e às listas da oposição democrática. Bem, e por outro lado também, Coimbra extravasou para as outras universidades portuguesas, para os estudantes de Lisboa, à sua dimensão, e naturalmente extravasou também. Coimbra foi, durante largos tempos, uma festa, uma festa da cultura, uma festa de grandes figuras, da cultura portuguesa, a canção de Coimbra, a canção de Coimbra tem uma expressão pública muito forte. Há pouco encontrei o Rui Pato com o Zeca Afonso, foram duas referências excepcionais da canção de Coimbra, o Adriano Corredo Oliveira, o Luís Rois, posteriormente, mas, digamos, o Berna, é um conjunto de cantores de Coimbra, e nós incorporamos, e isso foi uma preocupação nossa, incorporamos em grande medida as tradições iniciáticas da Academia de Coimbra na luta dos estudantes de Coimbra. Não é por acaso quando os meus colegas me incumbem, e foi para mim uma honra e um desafio, e uma situação muito difícil, agora posso dizer isso, apelir a palavra ao Tomás, quando eles me encarregam dessa revolução, eu fico e fui de cá peratina, porquê? Para incorporar no referente simbólico da Academia de Coimbra, aquele que se ia levantar invocando a sua condição de representante dos estudantes de Coimbra. Portanto, digamos, há aqui um conjunto de dimensões que fizeram extravasar a luta da Universidade de Coimbra, a luta da Universidade de Coimbra veio para a rua, e veio para a rua por vontade própria, e manifestações que fizemos na rua, e por vontade da própria ditadura, que pôs um arsenal de guarda republicano, de pindas, de polícia egípcia, com um arado farpado, a pé, a cavalo, e houve cerca de 200 estudantes que foram presos pela polícia judiciária a fazer o papel de PIDE, portanto, por além dos estudantes que depois foram julgados e absolvidos. Portanto, houve aqui um momento, foi um momento coletivo, um momento de festa, um momento de grande participação, onde a ideia da liberdade e da solidariedade foram ideias matriciais. Não é, por acaso, que na Assembleia Magna, que foi um dos momentos mágicos da resistência de Coimbra, em 1969, a palavra de ordem referencial, que devidamente enquadrada, constituiu o nosso apelo, o apelo de alma, se quisermos, aos estudantes, a toda a academia, era ou há exames para todos ou não há para nenhum. Portanto, a ideia de assumir a dar foi uma ideia fortíssima e uma ideia que viveu em Portugal antes do 25 de Abril, durante quatro meses. Coimbra, eu creio que foi, efetivamente, o meio da liberdade, antes do 25 de Abril. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto